Se eu fosse jovem, eu ia para a Califórnia e passava uma temporada lá e tentaria voltar para o Brasil e inovar baseado em tecnologia da mesma maneira que eu fiz um pouco do mercado financeiro que estava começando no Brasil há 50 anos atrás, etc. Fui lá fora, vi vários produtos e coisas que tinham lá e trouxe para cá. E aí foi indo, né? Eu adoraria ser um empreendedor tech, né? Mas não disponho do know-how, não tive tempo de morar na Califórnia ou em Israel, seja onde for, onde tem muita tecnologia nova. E assim, então, estamos aí caçando com gato, não tem cachorro. Então, estamos aí levando a coisa e super atentos em termos do que essas novas tecnologias vão, como que vão afetar os nossos negócios, né? E não estamos dormindo no ponto. Sabemos que as formas de distribuir, vão cerveja ou ketchup, ou seja, o que for, vão mudar nos próximos anos. Estamos preparados para nos adaptar, né? Então, eu acho tecnologia super importante. Eu não tenho dúvida que vai ser cada mês mais importante nos negócios. E de vez em quando eu faço uns investimentosinhos para testar as águas, né? Mas coisa pequena, mas para testar e aprender um pouquinho, né? Mas coisa pequena, mas pra testar e aprender um pouquinho que vai ser mais importante, né? Mas coisa pequena, mas isso é muito um momento.